Obcecada pelo título de Copa do Mundo que não conquista desde 1986, a Argentina chega ao Catar tendo que lidar com a pressão de ser uma das grandes favoritas da competição. O time comandado pelo técnico Lionel Scaloni sustenta uma longa invencibilidade. São 36 jogos sem derrota e dois títulos conquistados desde julho de 2019. Apesar do excelente momento, as estrelas da Alba e Celeste pedem calma à torcida. Em entrevista à DirecTV Esportes, o atacante Lionel Messi reconheceu que os argentinos estão empolgados e acham que a seleção vai voltar com o troféu, mas afirmou que conquistar o Mundial não é tão fácil quanto as pessoas pensam. Os rivais, porém, não economizam elogios aos irmãos. Recentemente, o técnico da Espanha, Luis Henrique, declarou que a Argentina está muito à frente das demais seleções. Tendo que lidar com a forte pressão, os argentinos a estreiam na Copa do Mundo na próxima terça-feira contra a Arábia Saudita, em Lusail. Os bicampeões mundiais ainda enfrentam o México e a Polônia pelo Grupo C da competição.